Ainda falta sombra em Guarulhos. Algumas ruas têm um jeito meio árido, seco. Mas vista de cima, Guarulhos também é o verde da reserva da Cantareira, das copas das árvores das praças, da mata do Bosque Maia. 30% da nossa cidade é composta por belas paisagens. São mais de 95 quilômetros quadrados de natureza. Todos os dias podemos admirar o movimento na Praça Getúlio Vargas. Para os mais calmos, tem a tranquilidade do Parque Transguarulhense, do Júlio Fracalanza ou do Chico Mendes. Para os mais agitados, o vai e vem das pessoas no Parque Bom Clima ou aquela folguinha à tarde no Lago dos Patos. Para quem vive da terra, tem a plantação de chuchu no Cabo Sul. Para os mais radicais, a trilha no Lavras ou no Horto Florestal. Para quem gosta de lazer, uma visitinha aos amigos bichos pode render um bom programa. É assim que voltamos às origens. Nos relacionamos com a Mãe Natureza e ajudamos a criar os recém-nascidos em berçários ecológicos. Um renascimento em cada muda plantada. Como diz o ditado, se o verde é mesmo a cor da esperança, então Guarulhos é uma cidade esperançosa, nas praças, nos parques, nas reservas florestais e nos sorrisos estampados em cada rosto. Mãe Natureza Mãe Natureza Obrigado.